Oi gente, tudo bem? Hoje vai ser o especial de Páscoa e eu vou mostrar o ovo do Kung Fu Panda. Ai meu Deus, eu já abri um pouco pra facilitar no vídeo. Bom, vamos lá, vamos abrir, né? Bom, eu apostei mais pra vocês verem como que eu vou abrir. Tô com ele aqui e vamos lá. O ovo foi bem baratinho. Ele vem com uma brilhante. Que a cor, não é a cor. Sem querer eu fiz força demais, o ovo quebrou um pouco, mas não tem problema. Meu Deus, não tem mais nada. Os detalhes dele são tudo do Kung Fu Panda, quase. É lindo. Aqui a caneca que veio junto. Nossa, é muito fofa. Adorei. Vamos ver no final. Primeiro vamos ver o ovo, como que ele é. É o leite. Nossa, ele é bem pesado. O ovo é mais pesado que a caneca. Esse vídeo é especial de Páscoa, pra quem não sabe. E eu quero desejar pra todo mundo o Feliz Páscoa. Nossa, quebrei esse ovo de jeito. De jeito. E vamos experimentar. Nossa, tô doetido. Uma delícia. Deixa eu fechar aqui. Pra comer depois, né? Porque pra não acabar. Vem com esse potinho, como sempre. A caneca, eu vou abrir pra vocês verem os detalhes. Ó, ela é assim. E vamos testar. Não precisa lavar, porque é novo ainda. Então não tem problema. Estou com a água. Se inscreva no canal. É isso aí. Feliz Páscoa a todos. E um beijo. E até a próxima. Não. Não.